Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Willadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Curioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente, o Willadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o arte Willadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Willadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o arte Willadir e seu reino de terror? Bom... Não isso. Talvez... Você. E aí, gente? Tranquilo? Seguinte, hoje eu estou aqui com um videozinho diferente, né? Minecraft Dungeon. Você viu aí uma introduçãozinha aí que é a do game aí no começo. Mano, esse jogo promete ser um dos melhores, né? E eu e o meu querido amigo Colezinho, né? Ele está de Naruto, né? Dizendo ele. Estamos em uma jornada em zerar esse game, tá bom? Para quem não acompanhou, lá no canal do Cole a gente já fez duas fases. Então, vai lá e assiste certinho. Porque você vai entender como é que a gente tem tanto item assim, tá bom? Cole. Oi. Você está pronto para mais uma missãozinha aí, meu querido? Mas é claro, meu querido. Eu estou preparadíssimo aqui. Você viu que foi uma vergonha, né? A última missão, né? Eu quero... Como é que vai ser isso? Será que a gente tem nível para isso? Mano, então. Eu estou no level 5. Você está em que level? Eu estou, acho que no 5 também, deixa eu ver. Eu estou no level 5 e tenho 108 de vida, Cole. Nossa, então eu estou no level 5 e como eu vejo minha vida? É só passar o mouse em cima do coração. Do coração? Que coração? O coração ali do lado da poção, menino. Ah, eu tenho 116 de vida. Nossa, você está infinitamente mais forte que eu. Tá mais coisão? Tá pronto, meu querido? Mais pronto do que nunca. Vamos lá. Ó, é o seguinte. Eu acho que a gente poderia ir nesse aqui, ó. Cânio dos Cactos. Eu não sei o que é cânio. É como se fosse várias montanhas? Provavelmente. Nossa, aqui ó, Cole. Inicia a missão. Vai, vou aceitar aqui. Aceitei, meu querido. Eita. Olha lá o boss lá. É uma bruxa. Você está vendo? Eita, será mesmo que é ela? Nossa, Johnny, o boss não dá. O boss é complicado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O meu está carregando aqui ainda. Eu quero ver a introduçãozinha da fase. Vamos lá. O meu abriu aqui. O meu está falando aqui o negocinho. O poder do antigo e esquecido o templo do deserto. Encontrar o templo, no entanto, é uma grande aventura. Uma vez que a entrada está escondida neste cânio. O que é cânio enorme? Repleto de criaturas perversas e segredos. Já saiu você? O meu já saiu aqui já. E segredos. Ai, meu Deus. Vamos, Cole. Isso aqui é o quê? Não sei. Eita, Pety. Ô, louco. As alavanca maluca aqui. Ô, louco. Vamos embora. Vamos embora. Olha lá. Já tem bicho ali, Cole. Ah, já tem bicho. Ferrou. Sai, Johnny. Você quer sustain it, não dá certo. Eu estou aqui lá embaixo. Cuidado. Cole, eu acho que nesse início aqui não compensa a gente usar o crossbow não, viu? Porque ele dá três tiros, então a gente gasta flecha à toa. Nossa, gasta três flechas. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar aqui o de caçada. Coloquei aqui. Eu só tenho cinquenta flechas, mano. Ferrou. Eu só tenho quarenta e oito aqui. Ó, ó. Ó você, Cole. Oxi, que isso? Você viu aquilo? Meu Deus, Cole. O que é isso? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Meu Deus. Olha isso. Cole, esse aqui é bizarro. Olha lá. É um samurai, você viu? É mesmo? Que tope. Olha o creeper. Olha o outro lá. A vaca aqui. Matei. Cuidado, Cole. Cuidado. Cuidado, Cole. É. Não vem não, seus pilantra. Vai se embora, vai se embora. Nossa, eu pei. Fui pro level seis, Cole. Eu perdi nível. Caramba, tá rápido pra subir de nível agora. É porque a gente tá indo em fase que eu acho que a gente não deveria ainda. Cole! O psico creeper explodir. Cole, sua vida. Cuidado. Relaxa, tá de boa. Olha, tô com velocidade do flash. Nossa senhora. E essas pedras que vem do nada? E essas estátuas que tá brotando. Engraçado, Cole, que a gente só dá uma flechada e cai na cabeça do bicho. Ele cai que nem batata. É, pior que a gente tem a mira de ninja aqui. Olha lá, ele cai que nem batata, ó. Pum. Pronto. Eita, minha vida. Cole, eu fiquei sabendo que a gente ganha menos coisas se a gente usa bastante... Meu Deus! O que que aconteceu, Johnny? Mano, é muito difícil, velho. Que derrota foi essa? Aqui, Johnny! Johnny, tem muito de mim. Cuidado, cuidado! Eu tô tentando sair daqui, mas tá meio difícil. Meu Deus, que OP, velho. Cuidado, Cole, cuidado. Olha ele passando na água, que legal. Tem um baú ali no meio. Cuidado, Cole! Ai! Nossa senhora, tomei poção, tomei poção. Nossa, Cole, cuidado! Meu Deus, mano! Tô tentando da regeneração aqui daquele jeito. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Ah, nossa, tá com a vida cheia. Ai, não era pra ter usado isso não, então. Nossa, esse daqui é muito difícil, mano. Nossa, esse aqui foi mais difícil que aquele outro lá. Muito mais, Deus me livre! O bicho caiu que nem batata ali, né? Ai, meu Deus do céu! Cole, socorro! Cole, socorro! Tomei muito dano dela, tomei muito dano. Cole! Ai! Meu Deus do céu! Eita, Johnny! Cole, esse aqui é muito OP, Cole. Eu peguei uma armadura aqui. Dá 6 de proteção, vou equipar ela. Equipei a armadura. Cole, não tem como reviver? Não sei, Johnny, eu acho que tem. Noite causará dano aos seus amigos em 20 segundos. Filhas da equipe, você caiu. Meu Deus, mata esses bichos logo aí pra ver se eu revivo. Ah, Cole, passa aqui em cima de mim, vê se você consegue me reviver. Cadê? Deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Vê aí, vê aí. Cuidado, Cole! Ah, dá pra reviver os amigos, Johnny! Eu não sabia dessa, caraca, boa. Eu também não, vou tomar mais uma poção aqui, daquele jeito. Eu também, também, vamos embora, vamos embora. Nossa, que da hora, dá pra reviver, mano. Olha, eu que peço a armadura aqui, eu tô mais lento, mas eu tô mais poderoso. Cuidado, Cole, cuidado. Tá, matamos isso aqui. Vamos embora, vamos embora. Boa! Você tá indo pra onde, menino? Mano, minha espada não tá sendo mais tão efetiva quanto antes não, Johnny. A minha também não, não sei por quê. O Johnny me largou aqui sozinho. Eu falei, vem pra cá, menino. Vamos embora, vamos embora. Tô indo, tô indo, tem um subzinho atrás de mim aqui, filho da mãe. Tô dando uma olhada aqui nos meus equipamentos, calma aí. Eu acho que eu vou usar o machadinho, hein, mano. Não, a espadinha tava dando... Ah, eu acho que o machadinho não é feito pra brigar, não, Johnny. O machadinho aqui, ele disse que tá dando mais dano. Vou usar ele, pô, pra voltar. Vamos embora aqui. Peguei tudo, que eu não sou trouxa. Olha, filho da mãe. Você não deixou nada pra mim. Olha aquele bicho lá, você viu o que ele fez? Não vi! Ai! Nossa, ele tacou uma bombona em mim, Cole. Que bicho, cadê? Ele morreu, já matei. Olha o Creeper, como tava? Tem um bicho lá em cima, ó. Eu acho que... Ah, esse explode, esse explode! Nossa, que zoado, mano. Cole, esse está tem explode, viu? Cuidado. Mano, é muito bicho, velho. Pelo amor de Deus. Equipei aqui o negócio. Foi pra onde? Pra cá, vem, Cole. Vamos, vambora. O Totem, o Totem que explode, tá aqui. Tá tenso o negócio. Meu Deus do céu, Cole. Tá mais difícil do que aquela vez, velho. Muito mais. Parece que a cada fase, quanto mais sobe o nível, mais o negócio fica tenebroso. Pra onde? Eu acho que tem que voltar, volta, volta, volta. Vamos embora, vamos embora. Tô de machadinha aqui, fi. Tô nem vendo. É pra cá, é pra cá. Tô indo louco, tô indo louco. Meu Deus, como... Eita, Berg. Nossa, eles dão muito dano, velho. Nossa. A gente é muito noob nisso aqui, velho. Não é possível, velho. Muito, muito. Ao extremo mesmo, o negócio é louco aqui. Meu Deus, esses das flechas dão muito dano agora, velho. É, mano. Olha esse aqui, esse samurai grandão aqui, ó. Cuidado com os bichos aí, Cole. Ai, eu toto explosivo. Mano, quase ele me acertou, velho. Tô matando aqui, tô matando aqui. Mano, tá tenso aqui de um negócio? Tenso? Meu Deus do céu, isso aqui tá horrível. Tá, pra onde que a gente tem que ir agora? Pra cá, vem, vem, vem. Ó, já foi três. Parece que a gente precisa coisa assim. É, Cole, a gente tá passando sufoco aqui pros mobs normal e imagina pro boss. Então. Abri outro aqui. Boa, falta só mais um, Joe Jones. Ai, eu acho que o boss aparece, se não me engano. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Eu tô com medo, Cole. Quero falar não, mas eu tô com medo. É pra cima. Eita, o explosivo explosivo aí. É pra cima, é por aí por cima, é por aí por cima. É por aqui? Ai, eu caí aqui, mano. Que ódio. Vou ter que subir de novo. Nossa, esse lugar é top, hein, velho. É mais top que... Tem muito bicho, tem muito bicho. Tô voltando, tô voltando. Espera aí. Nossa, vou ter que dar uma volta da peste aqui. Tô esperando você aqui. Tá lotado ali, Johnny. Tem um monte de mob. Ó, se sentiu sozinho, aperte F1 pra teletrans... Ah, Cole. A enderfield pra você. Vem pra cá. Ó, eu tô jogando. Lancei pra cima. Nossa, que top, mano. Caraca, eu não sabia disso. Que massa. Cuidado, Cole. Meu Deus do céu. Putz, grila. Mano, o creeper quase matou, velho. Tomou poção já? Aciona, aciona. Pronto. Pronto, aciona a minha agora. Tá indo pra cá. Vem pra cá, vem. Vem simbora, vem simbora. Encontre o templo distante. É aqui? Acho que é pra cá, hein, Cole? Corre, tá atacando negócio em mim. Vem, Cole. Vem. Vão simbora, vão simbora. Calma que não. É aqui, é aqui. Acho que é aqui, hein. Ó, tem mais um aqui, Johnny, pra abrir. O quê? Não, não dá pra abrir. Não, esse aí já abriu. Foi naquela hora que a gente passou aqui, Fih. Vão simbora, vão simbora. Será que não tem que... Ah, é aqui, ó. Eita. Ó, você viu que abriu a coisa ali atrás? Eita, John Jones. Tá chegando. É, tá chegando a hora que a gente vai morrer aqui, né? Ó, a gente só tem duas vidas agora, viu? Meu Deus. É, porque você morreu, né, Johnny? Ah, você também, né? Porque a gente só perdeu uma vida porque... Eu não morri nenhuma vez. Ô, Cole, você pegou a poção e nem deixou pra eu, né? Que poção? A coisa? Aoshi! Eita, Berg! Cuidado, Cole! Ah, mano, é o Johnny. O zumbi foi que nem porquinho ali, ó. Nossa, veio uma armadura nova aqui. Ah, o machado não tá tão bom, não, viu? Vou falar pra você. Não, pega a espada que é melhor. Vai por mim. Olha, eu peguei uma nova espada aqui, ó. Olha esse mago maledito aqui. Peguei uma nova espada aqui, Fih. Cadê a voz de você? Cadê a voz de você? Tô aqui. Cuidado com o do lado. Tá bestando, né? Eita, velho. Deixa eu correr pra cá. Nossa, tem muito bicho, velho. Cuidado, Johnny. Cuidado. Esse bicho aqui é difícil de morrer. Nossa, olha lá! Tá vermelho! O bicho é normal! Sai daí! Sai daí, Cole! Tô tentando correr! Nossa, Johnny. Minha vida foi pro brejo. Matei, matei. Meu Deus. Esses espadas que eu tô usando não tá adiantando não. Cuidado aqui. Nossa, tô com 18 flechas só, Cole. Vai ter que usar flecha agora, né? Nossa, peor. Cuidado, cuidado, cuidado. O P, o P de level. Foi pro level 7. Subi de nível também. Level 7. Meu Deus, que tanto monstro é esse, velho. Ó, cuidado com esse zumbizão aí, hein, Johnny. O zumbizão que é o problema. Tô matando, tô matando. Eita, eu vou usar essa flecha também. O crossbow. Mano, esse arco é muito bom, só que gasta muito. Mas tem que ser de perto, tem que ser de perto, senão não adianta. Olha, ó. Se vir flecha dá pra eu. Aí, agora eu tô com 71. Então vai, vamos. Vai se embora, vai se embora. Bata tudo. Vamos seguir reto, Cole. Não vamos tentar com esses bichos, não. Bora, bora, bora. Senão vai ficar batando um bicho, matando um bicho. Atrás! Atrás! Tô matando aqui os de trás, calma aí. É, Johnny, tá precisando de alguma coisa pra poder abrir aqui. Ixi. Acho que tem que matar os bichos primeiro. Aí vai ser de uma chave, não é? É a chave. Para matar os bichos. Deve ter algum baú por aqui, Cole. Procura. Eita, berga. Eu quero ver como é que vai ser isso. Ah, mano, essa fase tá difícil, hein, fi. Nossa, o Creeper quase matou. Eu ferrou, ferrou. Ah, Johnny, eu caí. Levantou aqui. Calmei, calmei. Aquele bicho começa a aparecer quando um amigo cai, véi. Como é que revive? Ah, é tipo Fortnite. É. Você bora, você bora. Aí eu pensei na chave azul ali também, tá vendo? Chave azul. Caramba, onde é que a gente vai encontrar isso, velho? Eu acho que é por aqui, fi. Segue, ó. Ah, os Creepers fracão, né, mano? Chega um ponto que eles ficam fracão. É, mas eu acho que depois vem aquele Creeper Ultra Charge lá, sei lá. Será que... Aí, Johnny! O que foi isso? Não deu pra encontrar. Aí, Johnny! O bicho aqui, Johnny! Ah, mano. De novo, mano. Emboscada de quê? Meu Deus! Calma. Cuidado, Co, cuidado. Peraí, relaxa. Aquele bicho fica parecendo aquele anãozinho. Tá achando que é quem? Quando chegar lá à noite, ele vai ver o dele. Aqui, a chave azul aqui, Co, ó. É, peguei, peguei, peguei. Peguei. Olha como é. Olha aqui nos costas. Carrega na costinha. Vem logo, vem logo. Não, olha aqui, olha aqui. Já vi, menino. A carinha dele. Cuidado. Cuidado. Ó, teu bichão aqui, ó. Tem uma esmeralda aqui. Eu não sou trouxa, vou pegar. O Johnny tá parecendo uma fada. É... 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 A chave aqui? O Johnny largou a chave pra trás. O Johnny largou a chave pra trás. Parece que é besta. Foi. Aí. Eita, agora vem, bicho. Taca a flecha. Taca a flecha. Taca a flecha. Peguei a poção de força, eu acho, hein. Ativa aqui. Tá. Ativa aqui. Nossa senhora. Seria bom se a gente fechasse squad, né, Co? É, squad seria bom. Nossa, dois só é meio zoado. Tem que ver com o pessoal depois pra eles comprarem, pra jogar com nós. Nossa, esse zumbi ali dá muito tempo. Tem muito dano, velho. É quando ele fica amaldiçoado pela bruxa. Olha aqui a chave dourada aqui, Co. Peguei. Vamos embora. Corre, corre, corre. Eu tô com a flechada na nuca. Ah! 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 Cadê? A chave, Johnny. Pega, Co. Vem pra cá. Cadê? Cadê tu? Vai, vai embora, vai embora. Ó, cuidado que a chave ela foge, viu? Filha da mãe. Como é que... É só subir aqui. Ai, Johnny. Tão tudo atrás de mim. Correu, correu, correu. Quem correu? Quem correu? Quem correu? A chave, a chave tá com o Villers. Pega de novo. Socorro! Vai, vai. Eu tô aqui, eu tô aqui. Toma. Toma. Vai, vai. Tão correndo, Johnny. Quando você estiver usando a flecha, aperta 1, Co. Que você vai usar Firework. Ai dá mais dano. Você colocou, colocou? Coloquei. Cuidado, Johnny. Cuidado. Tem muito bicho, Johnny. Taca flecha, OP. OP. Mata tudo. Mata tudo! Mata tudo! Eita, Johnny. É agora. Será que é agora? Eu acho que é agora. Não, não é agora ainda não. Nossa, é maior mistério, né? O pet. Eita, Berg. Gol! Ah! Que que é, Johnny? Nossa, eu tô sozinho aqui. Eu também tô. Tem muita caveira aqui, mano. Caveira. Ai, mano. O crossbow não tá dando tatu não, não. Cadê as caveiras? Nossa, eu tô batendo uns marcos. Cuidado, Cole! Não! Ah, mano. Lá veio o Johnny, velho. O Johnny tá com bagulhinho. Parece que é louco. Foi sem querer. Nosso arco é open. Olha que esse cara tá com arco diferente, ó. É um arco diferente! Menina, vamo simbora. Esses bichos tão mexendo no saco. Eu, hein. Vamo simbora. Eita, eu acho que é agora. Aí fica toda hora. É agora, é agora. E nunca é. É agora, nunca é. Eu acho que é agora sim. Aqui, ó. Ó o negócio. Ah! Ah! Que susto, velho. O Johnny pinta por qualquer coisa, mano. É uma sa... Meu Deus! Cold, pega um, Cole. Vai no um, Cole. Tem que apertar o quê, Johnny? Que você falou? Ó, você usa a flecha primeiro. Depois você pega a... Ah, clica um. Usa a flecha e clica um depois. Vai! Nossa, que massa! Você viu? Sobrevivemos, né? Cadê o Cole? Ah, Cole! Ah! Ferrou! Ferrou! Nossa senhora! Você viu os creeper? Que festa! Vem, vem. Ferrou! Somos guerreiros, fi. Somos guerreiros. Mano, é muito difícil. Aí, foi. A porta abriu. Vamos embora, vamos embora. É aqui que o negócio vai pegar fogo. Certeza. É aqui. Não, não, não. É aqui. Ó lá, ó lá. Tem uma entrada ali, ó. Será que eu tenho que arrumar a chave? Não. Ah! Aê! Conseguimos! Caraca, velho. Foi facinho dessa vez. As verdades e tesouros ele esconde. Muito bom, mano. Tô louco. Foi GG essa, hein? Nossa, conseguimos. Caraca. Só você que morreu mesmo, porque você é ruim. Nível 7 agora, Jandana. Você saiu que você morreu também, né? Que eu te revi lá na hora. Não vem com essa, não. Não tem nada a ver com essa. Mas tá mesmo nível, né? Aí a gente tá, tipo, balanceadinho ali que a gente começou o jogo. Eu ganhei uma trombeta de vento. Por quê? Eu também ganhei esse aperte aí. Deixa eu ver. Aperta aí aqui. Cadê? A trombeta de vento. Empurra os inimigos afastando-os e deixando-os lentos brevemente. Caraca, que top, mano. Ele dá refriamento. 10 segundos. Nossa! Pincou. Caraca, esse aqui foi top. Vai falar que não. Esse aqui foi zika. Zika do baile, meu querido. Sério? É, sorte que não teve aquele bichão, tipo, negoção, tá ligado? É, porque no seu teve, né? A gente passou um pouco da peste lá. Meu Deus do céu. Mas, gente, é o seguinte. Se vocês querem mais Minecraft Dungeons aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve. E se você quer realmente, digita um aí no chat que eu vou ver a força de vocês nos comentários, tá bom? Ok, Joe Jones, vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau!